Poucos homens, na vida, viram escorrer uma lágrima desse rosto velho aqui. E eu faço uma promessa a você. Que de todos que estão aqui, o único que vai lembrar disso e saber é você. Porque esses dois caras... Eu vou até o inferno. Mas eu não vou prender esses caras, irmão. Vou matar, cortar a cabeça e enfiar sete palmos debaixo da terra. Se não tacar fogo. Calma, filho. Eu não preciso se descontrolar.